Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capete. Olá, uma boa noite a você, uma deliciosa noite. Volta pra casa ou já está aninhado em casa? Tudo de bom. A consciência metafísica aproxima você dos seus potenciais. Nós, durante o dia, durante as nossas atividades, estamos nos deslocando para o meio. Olhando pra fora, para as situações, para os outros. E há um momento que a gente precisa olhar para nós, voltar pra dentro da gente e reconhecer o potencial que existe dentro de cada um de nós. Esse potencial que está aí dentro de você. Que gostoso, né? É assim que eu começo o programa, sendo transmitido aqui pela Vibe Mundial. Excelente. Ao vivo, pelas ondas da Vibe Mundial. E também pelo Instagram, YouTube, claro. Também pelo Facebook. Então, a todos vocês que me acompanham, eu só não consigo interagir com vocês pelas redes sociais. Não consigo. Pelo Insta, Face, você faz propaganda, você faz sua pergunta. Mas eu não posso te retornar ao vivo. Mas sim, ao vivo, pelo telefone aqui dos estúdios da Vibe Mundial. No 11-3171-0221 ou 3262-4490. Você entra no ar comigo. Na técnica, o Tomás, que sempre me auxilia aqui com toda eficiência e disposição. E você que acompanha, quer fazer uma pergunta sobre as causas emocionais das doenças, é possível por telefone. Nas redes sociais, eu tenho alguns programas que eu interajo, respondo com você. Como as quartas-feiras pela manhã, às 10h30. Onde a gente interage pelas perguntas feitas no Insta, no Face. E agora, eu só consigo interagir com você ao vivo. É 3171-0221. E como eu estava fazendo a introdução desse programa, normalmente nós nos deslocamos para o meio, olhamos para fora, nos balizamos pelos outros. Mas pouco compreendemos ou levamos em consideração os potenciais que existem dentro da gente. Nós somos capazes, bons, bastantes, aptos. Estamos em condições de realizar aquilo a que nos propomos. Temos criatividade, uma força extraordinária de driblar os obstáculos. E essa criatividade meta fisicamente ao talento relacionado às gônadas, ao testículo, ovário. E quando nós preservamos o potencial, a saúde do órgão é mantida. Cada área do corpo é um departamento dos talentos do ser. Quando adoece, não estamos empregando bem esses talentos. E eu já tenho alguém ao vivo aqui pela Vibe Mungel, lembrando os telefones, está no 3171-0221. Temos alguém na linha. E no 3262-4490, você pode ligar. 3262-4490. Delícia, né? Boa noite. Oi, boa noite, Mocafé. E a Rita aqui de São Paulo, tudo bem? Rita, tudo, minha querida. Um abraço muito gostoso. Ah, eu estou muito sofante, adoro. Escuto tudo, vejo tudo, viu? Que delícia, que delícia, Rita. E você é tão carinhosa que o teu cachorrinho está até do lado. Eu também estou aqui. Ouvi a latida dele. A Rita está bem acompanhada. Ai, que coisa linda. Sim, minha querida. Boa, Téle. Na verdade, eu queria falar um pouco, assim, sobre como mãe, né? Tenho duas filhas. E eu tenho uma filha que é adolescente, que está com obesidade já há algum tempo. Vem tratando, assim, com endócrino e tal. Mas, assim, a coisa não deslancha, sabe? Certo. É, eu queria saber como que eu posso ajudar ela nesse processo, assim, de uma forma que não fosse agressiva, nem, assim, violenta. Porque é tão difícil, a pessoa já está com sobrepeso, tudo. É tão delicado, né? Adolescente. Então, assim, está bem difícil a situação lá em casa, com essa questão da obesidade. A família pressiona muito. E eu fico, assim, ao mesmo tempo eu tenho dó, né? Porque a gente que é mãe, quer dar comida e tal, quer fazer as coisas que a criança gosta. E, por outro lado, eu sei que é uma questão de saúde, não é estética, né? Sim, exatamente. O que você orienta? Me dá uma luz aí, por favor. Eu vou colocar algumas coisas, mas teria muito mais. Mas algumas coisas que eu coloco, com certeza, já vai poder ajudar para você ter uma primeira visão do cenário. Eu sei, realmente, que é muito forte. E a cobrança só piora, porque a pessoa já tem uma autocobrança. Ela própria já se cobra terrivelmente, porque, é claro, gente, ela tem a sociedade empurrando ela para dentro dela com os estigmas. Nossa, estigmatizando. Fica uma coisa muito forte. Então, assim, em vez de você compartilhar de um... Que tudo diz muito carinhoso, compartilhe de um momento muito gostoso com ela, sabe? Deite no sofá com ela, em vez de saborear um delicioso prato com ela. Deite na cama do lado dela. Filha, como foi o dia no colégio? Como é que rolou? Como é que essas aulas pela internet? Como é que foi? Sabe, preencher a pessoa de um componente emocional, para não ficar um vazio, que depois precisa ser compensado ou preenchido com o alimento. É uma dica bem geral. Então, assim, ai, que vontade de fazer uma coisa tão gostosa para a minha filha. Não, eu prefiro fazer o seguinte, deitar do lado dela, olhar bem no olho dela e falar esse momento muito gostoso. Como é que você está, querida? Como é que foi o dia? E aí, o que contas? Sabe, cada momento gostoso que você tem com ela é como um prato de quittudes saborosas que você deliciaria com ela. Compreende? Então, isso você dá afeto, dá carinho, dá ternura. Vai resolver, Falcapelli? Não. Mas é aquele momento que você tem de preencher ela com ternura, afetuosidade. Porque você falou da vontade de dar alguma coisa gostosa para ela, da vontade de realmente premiar ela com uma coisa saborosa. mude esse prêmio para algo bem afetuoso, bem terno, bem gostoso. Um momento de mãe e filha, um momento seu e dela, um olhar no olho. Do dia corrido tem muita coisa, não estava parada. E aí, minha querida? Vem cá dar um abraço, vamos conversar, como é que foi tal coisa. Essas coisinhas são muito gostosas. Tá bom, Rita? Obrigada. Imagina, eu passo mais alguma coisa no ar também. Um super beijo, viu, Rita? Um beijão, muito obrigada. Até mais, querida. Olha, nós temos assim, seis padrões metafísicos do sobrepeso, da obesidade. No volume 3, na glândula tireoide, eu trato do tema sobrepeso. Mas não é só lá, não. Eu tenho vídeos na internet, eu tenho textos na internet. O sobrepeso nos seis padrões, de repente a gente quer se proteger do mundo, ou da gente mesmo. De repente a gente tem muita impetuosidade, qualidade, capacidade, mas não sabe viabilizar na prática. Então a gente precisa aprender a dar vazão a esses componentes internos. Ou seja, realmente não estabelecer limites no sentido assim reprimidos, recalcados, com talentos guardados, negados. É preciso realmente executar, fluir. Existe uma alteração endócrina entre hipófise e tireoide, o hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH, que é produzido pela hipófise. É como se fosse a nossa imaginação, planejamento, elucubrações que fazemos, quanto talento temos para colocar em prática. Então é como se isso gerasse substâncias, inclusive hormônios que são mensageiros bioquímicos, que vai acordar a tireoide, que é uma glândula responsável pela atividade corporal, pelo metabolismo corporal. Então o TSH produzido, que metafisicamente é feito uma analogia aos nossos planos, elucubrações, desejos, anseios, que é demasiado na pessoa com sobrepeso, isso acaba criando uma condição onde a tireoide não tem essa atividade prática. Então nós temos uma grande quantidade de projetos, mas a gente não consegue viabilizar na prática. Então existem substâncias estimulantes da tireoide, mas falta na glândula tireoide o seu funcionamento, a sua atividade, ou seja, a sua viabilização prática. Pode-se dizer assim, é muito plano e pouca execução, ou seja, muito estímulo hipofisiário e pouca realização metabólica. Claro, gente, nós temos, não tenha dúvida, uma ingestão maior de alimento, nós temos realmente os pratos calóricos, mas se a gente na vida colocasse em prática, executasse, manifestasse, a gente queimaria essa caloria. O que no metabolismo da tireoide poderia existir exatamente esse equilíbrio metabólico, mas não, não há uma execução. Eu costumo dizer, nesse padrão metafísico do sobrepeso, muito plano e pouca ação, que a pessoa já tem planejamento para várias encarnações, mas ela tem assim pouca viabilização prática. Então ela não pode pensar duas vezes sem tentar uma vez. Por exemplo, vou ligar para uma pessoa, falar sobre isso, vou marcar, isso, aquilo parou, já pensei três ou quatro coisas. Várias hipóteses. Eu preciso realmente manifestar. Que horas eu falo com a pessoa? Cadê o número dela? Deixa eu telefonar e ver se ela está em casa. Deixa eu mandar um WhatsApp e ver se ela responde. Para cada um ou dois pensamentos ou especulações, eu preciso ter também uma execução prática. Então, execute mais do que planeje. Pense menos nas hipóteses e se aventure ou se jogue mais na realização prática na vida. Portanto, o sobrepeso é essa descompensação. Ou seja, é uma atividade muito forte, mental, interno e pouca execução prática. E, obviamente, o baixo hormônio tireoideano, as tireoxinas reduzidas, porque não é um bom funcionamento tireoideano, fazem com que aumente a produção do hormônio TSH. O hormônio TSH, nesse efeito feedback do organismo, ele é produzido quando existe uma redução de tireoxinas no sangue. Obviamente, se a tireoide estiver metabolizando, ativando a atividade corporal, com a presença das tireoxinas, já há uma redução de TSH. Existe até um ditado nônico que dizia assim, o corpo para, a mente dispara. Então, essa suspensão executora, essa falta de ação em prática e manifestação, fazem com que aumente o estimulante hipofisiário da glândula tireoide. Então, olha só, nesse efeito feedback. Você estava ouvindo o Val Capelli falar planejamento TSH, estimulante tireoideano. Mas, Val Capelli, a prática não tem. Então, a baixa dos hormônios tireoideano, metafisicamente, é importante você compreender que são os aspectos metafísicos aqui, feito a leitura. Essa baixa dos hormônios tireoideano, fazem com que, no efeito feedback, a hipófise aumente a produção de TSH estimulante tireoideano. Portanto, na prática, é assim. Execute mais do que planeja, faça mais do que você especula, você deseja. Então, pratique mais e planeje menos, tá? E também tem água solarizada, gente. A cromoterapia, a cor laranja, é um estimulante metabólico. Luz laranja e água solarizada laranja são duas práticas cromoterápicas para a saúde do metabolismo, para o equilíbrio metabólico, para o estímulo do metabolismo corporal. Portanto, você faz água solarizada laranja pegando um litro de vidro transparente e forrando com papel celofane, um papel transparente, mas na cor laranja. Esse alaranjado que filtra os raios solares e penetra na molécula de água a irradiação solar do laranja, essa água solarizada com a cor laranja, pode ser tomada o dia todo, várias vezes, pelo menos um copo por dia. Então, a minha dica, Rita, é que faça uma água solarizada laranja, né? Uma vez solarizada num recipiente de vidro laranja, pode ser guardado na geladeira, no filtro. E quando vai ingerir essa água, ela já está solarizada com a cor laranja. É a cromoterapia, favorecendo em muito o seu processo metabólico, o seu processo orgânico. Portanto, você tem na cromoterapia uma excelente maneira de lidar com os seus limites, o seu equilíbrio energético. Basta ter um banho de luz. Também a luz laranja, você pode pegar uma lâmpada laranja projetada num abajur, sobre a região corporal, passando sobre o corpo. Então, água solarizada laranja, banho de luz colorido na cor laranja, são métodos práticos para a sua saúde. Está aí, gente. Metafísica e cromoterapia para o sobrepeso, visando aí essa condição da obesidade. Nosso telefone é 3171-0221-3262-4490. Val Capelli, você falou do ovário. Criatividade feminina. Cadê mulher criativa que você é? Nossa, com a habilidade de driblar os obstáculos assim com o pé nas costas. Você realmente tem ideias maravilhosas. Olha, você viu a questão do sobrepeso, né? Para não alterar o metabolismo. Coloque em prática, viabilize na prática. Não se sinta com as mãos amarradas. Não se sinta com uma força criativa reprimida, negada, guardada. Val Capelli, qual é a diferença do sobrepeso pela criatividade com as alterações ovarianas, cistos de ovário e tudo? A diferença é assim. No sobrepeso, a pessoa é repleta de hipóteses, de elucubrações, de processamentos, de estratégias. E não viabiliza na prática. No ovário, metafisicamente, ela tem ideias extraordinárias. Ela tem sacadas incríveis. Ela sabe por onde. Ela tem uma pegada boa. Olha você mulher aí com a saúde ovariana. Tem uma pegada maravilhosa. Pronto, eureca. Já sei por aqui que eu vou. Isso que eu faço. Eu dou um jeito. Menina, você não se vê e sai ajusta, não. Você já, né, bora lá, pratica, realiza, executa e se dá muito bem. Bingo! Achei a saída. Que isso, Val Capelli? É uma festa ovariana. Ou seja, o ovário realmente com atividade funcional. Seja nos hormônios ovarianos, né, estrógeno, estrogênio e progesterona, na produção equilibrada dos hormônios, seja na ovulação. Essa natureza feminina de ter essas ideias inusitadas, essas sacadas incríveis, essas pegadas únicas, realmente criativa, é que realmente mantém a condição saudável do ovário. Para o homem, o testículo. A criatividade do homem é testicular, claro. Existe uma doença, aliás, uma alteração circulatória nos vasos testicular, que é varicocellis, onde geralmente o jovem, o adolescente, ele tem uma avarízes na veia, que é o vaso de refluxo dos testículos. Varicocellis, metafisicamente, é uma criatividade turbinada. É uma criatividade extraordinária que o jovem tem, o rapaz se manifesta, ele conhece, sabe das coisas, sabe por onde, é super descolado, tem saída para todos os amigos. Detalhe, ele não coloca para si. Todos que estão ao lado dele têm ideias brilhantes e aprendem com ele e se dá bem, por causa das ideias dele. E ele mesmo ainda não saiu do lugar. Então, metafisicamente, um jovem com varicocellis, é um rapaz dotado, um homem dotado de potencial criativo extraordinário, mas que é aplicado para tudo e todos, menos para si, menos para ele próprio. E uma somatização correlacionada a esse padrão metafísico na mulher, é ovário policístico. Sim, hoje, entre as mulheres na fase fértil, parece-me que vinte e poucos por cento da infertilidade feminina, na faixa de vinte e poucos anos, tem como causa esses vinte e poucos por cento, parece que é vinte e três por cento, como ovário policístico, como uma das causas da infertilidade da mulher. E quando nós falamos do ovário policístico, nós falamos desse mesmo padrão metafísico do homem, da varicocellis. São situações físicas bem diferentes. Mas, metafisicamente, há uma correlação. A mulher com somatização de microcistos, microcistos no interior do ovário, que vão pressionando as paredes, que vão alterando o seu contorno anatômico, o formato dele, interferindo na produção, tanto hormonal quanto na ovulação. Então, ovário policístico, na metafísica da saúde, representa uma mulher policriativa, com ideias geniais, extraordinárias, e todas as amigas dela bombam e se dão bem. E ela mesma ainda está na dependência, ainda não saiu do lugar. Olha que interessante, né? Na metafísica da saúde, a gente compreende a maneira como nós elaboramos as situações da vida, como nós lidamos com o que se passa ao redor, como a gente se sente diante daquilo que acontece em nosso meio. e através desse visor da somatização. Porque o processo somático, ele é um condensado de energias turvas, energias são nebulosas nocivas, que envolvem o órgão e causam as doenças. E essa nebulosa é como se fosse um visor de problemas que a pessoa não está sabendo lidar, de conflitos de ordem emocional, de negação do potencial e realmente confusão no quadro de conexão com os potenciais e no quadro emocional. Por isso, quando a gente fala de ovário policístico, mulher, seja não só policriativa para as amigas, mas também poliexecutora para você mesmo, polivalente, policapaz, e as coisas acontecem brilhantemente. Eu tenho mais um ouvinte na linha, aqui no 31710221. Boa noite. Falo com quem? Oi, boa noite, Val Capelli. Boa noite. Eu falo com quem? É você falar com a Suzana. Suzana. Você fala de onde, Suzana? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que maravilha. Acompanha a gente de Campo Grande. Olha que delícia, Suzana. Que gostoso. Muito bem-vindas às ondas da Vibe Mundial, transmitida aqui pela Paulista. Estava caminhando agora mesmo pela Paulista. Olha que legal. Super, assim, essa integração da rede, né, que faz com que a gente esteja realmente muito junto. Suzana. Verdade. Então, o que você traz para nós aí de Campo Grande? Tua pergunta, querida. Olha, Val Capelli, primeiro dizer que eu te conheci por intermédio do Gaspareço e pela internet. Que legal, que gostoso. E me apaixonei, né? Você é um amor. Que gostoso. Obrigado. É, Val Capelli. É o seguinte, são duas coisas, não sei se você pode fazer, mas eu vou ser, o mais rápido se sinta. Tá. Eu estou com as unhas muito fracas. Certo. Já estou até tomando um suplemento e tudo, mas não tem resultado. Faz bem, perfeito. Vamos lá. E outra, eu sou advogada e sou síndica. Certo. Aí você pensa, né? Muita coisa. Conheço o embrólio. É, e eu estou sofrendo muito de ansiedade, assim. Estou sofrendo muito por antecipação e eu nunca senti isso. Olha, tá. Perfeito. Eu coloco alguma coisa sobre unhas fracas, esse processo da ansiedade, que a gente acaba criando várias frentes e, de repente, a gente quer estar à frente da situação e acaba realmente entrando no emaranhado emocional muito grande. Eu falo no ar, tá bom, minha querida? Ok. Prazer em falar com você, então. Um abraço. Muito gostoso e obrigado pelo carinho, viu, Suzana? Tchau. Um beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Olha só. Unhas na metafísica da saúde, quando eu estudei o aparelho ungeal, né? Que é realmente... As unhas, elas representam nossa garra. É, nossa garra. Finco, determinação. A pegada, assim, daquela sem igual. E você viu que a Suzana falou, sou advogada, sou síndico, eu pego o touro no chifre, eu pego as coisas com a unha, eu realmente atraco a confusão, tá que eu vou dar um jeito. Já comigo que eu lido, ó. Nossa, Val Capelli. A Suzana deve estar assim, uau. Mas é. Não, Val Capelli, não é, não. Não estou muito assim, eu sei. Unhas fracas. É exatamente a fragilidade dessa pegada mais forte. Unhas realmente, bem fortes, consistentes, é essa pegada. É essa questão de pegar o boi no chifre, pelos chifres. É realmente de dar conta do recado. Conheço as leis, advogo, conheço todo mundo no prédio. Todas as situações me trazem tudo, despejam em mim. E eu dou conta da confusão. Val Capelli está muito confuso, eu sei, as unhas estão fracas. Está compreendendo a analogia metafísica que a gente consegue fazer com o quadro emocional da pessoa? Porque unha é essa garra, determinação. E quando elas estão fracas, eu estou negligenciando essa minha força. Eu estou deixando de usar esse meu potencial realmente de finco e determinação. Isso está um pouco defasado. Agora, é claro, o que acontece? Eu tenho toda a confusão do prédio, eu tenho toda a questão do lado das leis. E eu fico olhando tudo esse embrólio, olhando lá na frente, querendo dar um passo, quando eu estou perdendo minha força. Eu estou deslocando lá para frente. Isso vai dar problema. Isso vai dar confusão. Isso vai chegar no veredito. Isso vai levar... Não parou tudo. Não, parou, gente. Aí vai ser unhas assim, transcendentes. Eu não posso deslocar para o amanhã. Porque a ansiedade, ela é um deslocamento para o depois. É uma falta de habilidade em viver no agora. E é um deslocamento para o que virá a ser. O que tem lá na frente. E é importante aprender a lidar com o que temos perto, com o que temos do lado. Com o que está à nossa volta. Porque aí a nossa força será bem aproveitada. Nossa garra será bem aplicada. E realmente eu sei lidar com as situações e quando elas se tornarem, quando elas ficarem confusas, atrapalhadas, eu vou saber lidar com a confusão que há de vir. Mas por enquanto ainda não houve. Por enquanto ainda não tem. Descanso da companhia que pare o mundo, que eu vou me ver, eu vou me sentir e eu vou ficar nesse agora. Então a ansiedade, que é uma falta de habilidade para lidar com os acontecimentos presentes, seguido de um deslocamento para o futuro, acaba enfraquecendo a nossa garra, firmeza e determinação. Se sente no agora, que as coisas devem ser feitas pelo hoje. Amanhã, outro dia. O que vai ser, vou ter elementos para resolver. Não tem solução, seja a Deus dará. E a gente vai realmente pertencendo ao momento presente, ficando no agora. Muito bem, gente. Adorei ter estado com você nesse momento. Quero convidar você para a próxima semana. Vou ter início nos cursos de metafísica da saúde. São cursos mistos. Ministrados presencial com algumas pessoas, distanciamento e tudo mais. E também há distância para você. A distância a gente vai compreender que nós somos a causa de tudo. que o corpo, ele é um visor dos nossos potenciais. Expressa a nossa alma e a saúde é conquistada com uma estabilidade emocional. Uma lição de vida através do corpite ou metafísica da saúde, começando na próxima semana. Acesse o meu site valkapele.com Você assiste ao vivo ou você assiste depois no horário que você preferir. Pela internet, à distância, um curso misto. Também cromoterapia, que terá início agora em março. Vou ficando por aqui, mas você pode estar comigo. Onde? No site valkapele.com Valkapele2lsi.com Tem lá cursos, viagens e tudo mais. Foi bom ter estado com você. Fique sempre comigo. Um beijo na alma e até o nosso próximo programa.